Música Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Suagamu pra cima e vem Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desleais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais